Alô você, tudo bom gente? Mais um videozinho de Maru Bebidas Brasil, Maru Bebidas Brasil Chegamos a 2024, né? Chegamos a 2024, Maru Bebidas Brasil, Maru Bebidas Brasil Muito orgulho, né? Você é seguidor do meu canal, muito orgulho, muito obrigado, né? Feliz ano novo, feliz ano novo, boas festas e feliz ano novo é o que eu desejo Eu e minha família desejo a você que está em casa, a você que participa do nosso canal A você que tem me dado o mérito de participar do meu canal, eu te agradeço Beijo no coração, beijo no coração, beijo no coração, né? Tríade, beijo no coração, muito obrigado, né? Muito obrigado Estou feliz por você e ao mesmo tempo, saúde e paz, o resto a gente vai atrás, né? A gente trabalha, 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 saúde e paz, o resto a gente vai atrás Muito obrigado, muito obrigado por participar do nosso canal Maru Bebidas Brasil, Maru Bebidas Brasil Direto de Cumaru, Pernambuco, para o mundo Cumaru, Pernambuco, para o mundo Muito obrigado, muito obrigado Hoje falaremos sobre Bex, Bex Prumalti 300ml Desde 1873 Vem da Germânia, é alemã, alemã, a chave, né? Chave alemã, a chave alemã, ok? Ingrediente, água, malta e lucro Aliás, contém cevada, contém glúteo É uma cerveja, né? É mais uma cerveja dessas importada A marca é importada Belk Belkis É... mais uma cerveja Essa é feita Itapsuma Alô você, Itapsuma Eu tenho uma casa alugada em Itamaracá Itamaracá, Ilha de Itamaracá, em Pernambuco Beijo o povo de Itamaracá Beijo o povo de Pernambuco Beijo o povo de Recife Essa aqui é feita do aquífero de Itapsuma É assim Existia um aquífero em aguazinha, né? Nos anos 90 Até os anos 90, né? Começando nos anos 2000 Lá, só que existia um aquífero Porque a cerveja, na realidade Ela é feita 90% é a água Água que dá o sabor Água que dá a qualidade da cerveja O restante, 10% É os produtos que colocam, né? De acordo com a quantidade Para dar o sabor à cerveja Só que naquela época Existia o aquífero de aguazinha E... Tinha o lixão de aguazinha Então foi filtrando, filtrando, filtrando E... Poluiu o aquífero de aguazinha Existia a Antártica No Brasil, né? Naquela época A Antártica fechou Dizendo que a cerveja... Dizendo várias coisas e fechou lá Na época, né? E eu sei o seguinte Que por sua vez Hoje, hoje Em Pernambuco 2023 Em Pernambuco Existe o aquífero De Itapsuma Por quê? Tem as três cervejeiras lá Três cervejeiras A Petrópolis A Heineken E a Itaipa E a Ambev Entendeu? As três Você chegando De que vem da Paraíba Chegando em Igarassu Né? Que vai chegando no Grande Recife Aí você vê Aquela região ali É Itapsuma E tem um aquífero lá Uma vez eu estive em Petrópolis E o cara disse lá Que eu perguntei ao cara É verdade que a cerveja A água modifica o sabor da cerveja? Diz que não Com o processo Tal Balela A água É 90% Da cerveja A água É 90% Da qualidade da cerveja Então Essa cerveja aqui Né? É Engarrafado Tá certo? E Usando a água De Itapsuma Entendeu? É uma cerveja Realmente Da Ambev Olha Ambev E do aquífero Da Itapsuma Da Ambev A Chave Né? Da Beach Da Berk É Belks Belks Né? Da Germânia Cerveja Alemã Cerveja Alemã Vamos degustar Olá você Maru Vivendo no Mundo Temos um canal chamado Maru Vivendo no Mundo Onde eu vivo no Mundo Já visitei É 90% Das cidades De Pernambuco São 185 Eu já fui A 115 Cidades De Pernambuco É uma cerveja Alemã Né? Alemã Puro Malte 330 ml Belks Belks Alava C Maru Vivendo no Mundo Uma cerveja encorpada Realmente Mais encorpada Do que as outras Que a gente tem visto Aqui no canal Né? Ela parece Ela puxa mais Para o lado preto Né? Cerveja Feita mouse e bico Eu falei aqui Né? 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 Boa Cerveja boa de qualidade Boa de qualidade Os Europeus Né? Os europeus Né? Eles tem muita tendência E muita tradição Principalmente os alemães Tem a Oktoberfest Um dia eu irei aqui no Brasil Oktoberfest Lá no sul do país Vou filmar lá Fazer um mês de filmagem lá E trazer para você no canal Maru Bebidas Brasil Se você chegou agora Meu nome é Maru Sou direto de Kumaru Pernambuco Tenho o maior prazer do mundo E mostrar a vocês As melhores bebidas do mundo As melhores bebidas do mundo E hoje estamos falando Sobre a cerveja alemã Belks Chave A chave aqui A chave da bebida Belks Tenho o maior prazer do mundo E mostrar a vocês As belezas Do mundo No canal Maru Bebidas Brasil Maru Bebidas Brasil No canal Maru Bebidas Brasil A gente já viajamos aqui Nós fomos agora Recentemente Você pode voltar aos vídeos Do canal Maru Bebidas Brasil Maru Vivendo no mundo Estivemos no Juazeiro Na festa do pau da bandeira Os caras carregam incrível Um pau De 2.800 quilos Carregam nas costas Vários homens Durante 10 horas Não dia da festa Na comunidade da festa Eles passam 10 horas Chega 10 horas da manhã Vai até 10 horas da noite 12 horas de viagem De percurso Carregando um pau nas costas Chega lá Levanta o pau Bota a bandeira Na festa Muito bem Um beijo do cearense Um beijo de barbalha Barbalha de Santo Antônio E barbalha de Brimeira A festa é muito bonita O próximo ano estarei lá Entendeu minha gente? Muito bonita Fica fazendo isso Porque Pra falar do canal Maru Vivendo no mundo Sou eu Aqui ó Cabelão aqui O doidão do cabelão Alô você Maru Vivendo no mundo Eu tenho o prazer de viajar E mostrar as belezas do Brasil E do mundo Pra você que tá em casa Tá certo? Tenho o maior prazer do mundo Em viajar Eu adoro viajar Depois de viagem Adoro uma bebedinha Nada mais é Eu não viajo bebendo Entendeu? Eu viajo só Me divertindo Mas não bebo Por quê? Porque eu tô dirigindo A gente não deve beber E dirigir Aqui na minha cidade Eu vou beber É a Trajeto do metro Tá aqui Eu vou beber Entendeu? Vou lá Eu venho a pé Tenho meu carrinho velho Mas não vou de cá Eu vou a pé Tá certo? Hoje estamos falando Sobre a cerveja alemã Alemã A chave Bex Bex Recomendo Produzido pela Ambev Lá em Itapesuma Perto de Itamaracá É 130 quilômetros Tá aqui na minha cidade 130 quilômetros A gente tem uma casinha lá Alugada Um dia pretendo comprar Minha casinha Se Deus quiser Que o grande arquiteto do universo Deus me ajudar E eu vou comprar aí Sou torcedor do esporte Clube Recife Todo orgulho Nosso time Sobe Mas não sobe Mas aí o que acontece Eu te sou sincero Torcedor feito eu Do esporte Eu fico triste Porque se o esporte subir A gente fica contente Até certa forma Mas eu queria Na realidade Eu queria que o meu time Subisse sendo campeão Por quê? Meu time é do Nordeste Meu time não tem tanto dinheiro Não, minha gente A gente vai brigar com o Corinthians Com os times do Sul Que tem muito dinheiro Não tem condição Certo? Mas aí o que acontece Na Série B A gente está sempre Na tabela de cima Na Série A Infelizmente A gente fica na tabela de baixo Então eu gostaria muito Que o meu time Esporte e Clube Recife Fosse campeão Porque dava uma alegria A gente Depois a gente passava Felizmente Quando chega lá A cacetada é grande A cacetada é grande No nosso esporte Clube Recife E a gente Sempre fica Nas quatro de baixo Então Eu sou sincero Eu adoraria Gostaria Que o esporte Fosse campeão Da Série B Mas se não for o caso Subindo Fico contente Realmente Fico contente Agradeço a Deus Agradeço ao esporte Clube Recife Meu time de coração Mas aí Eu gostaria Que fosse campeão Gostaria que fosse campeão Mas não é tudo Como a gente quer Tudo como a gente quer Então Mais uma vez Estamos no canal Maru Bebidas Brasil Direto de Kumaru Para o mundo Beijo no coração Muito obrigado Por participar do meu canal Hoje estamos falando Sobre Belks A cerveja alemã Da Xavi E essa água aqui É de Itapsuma Itapsuma É antes da ponta Quem vai para Itamaracá Se você não conhece O Nordeste Venha para cá Venha conhecer Itamaracá Porto de Galinha Nosso querido Recife Que é banhado Pelo Capibaribe No canal Maru Vivendo no Mundo Eu estou filmando O Caparib do início ao fim E levarei você Uma aventura do Caparib do início ao fim É o Caparib Se você já conhece Recife Aquele rio que banha A cidade de Recife É o Capibaribe E eu já filmei Todo o Capibaribe Todo o percurso do Capibaribe E levarei até você Na sua casa As aventuras de Maru Vivendo no Mundo E todo domingo de manhã Isso Maru Vivendo no Mundo É domingo, terça e quinta Domingo, terça e quinta Três vezes na semana Maru Vivendo no Mundo Mas esse canal que você está É Maru Bebidas Brasil Maru Bebidas Brasil Esse Maru Bebidas Brasil É todo domingo Oito horas da manhã Todo domingo Oito horas da manhã Mais uma Puro Malte Mais uma Puro Malte Da Ambev Da Ambev Muito obrigado Por participar do nosso canal Muito obrigado Certo? Eu agradeço a você Por participar do nosso canal Hoje falamos sobre A Puro Malte Mais uma cerveja alemã Trazida para o Brasil Por um Malte Desde 1873 330 ml A chave aqui Tem uma chave Germânia Que é alemã Alemã Feita em Itapsuma Pela Ambev Feita em Itapsuma Pela Ambev Itapsuma É o aquífero de Itapsuma Aqui perto de Itamaracá Pernambuco Beijo no coração Muito obrigado Por participar do meu canal Muito obrigado Fico feliz Por participar do nosso canal E eu sei dizer o seguinte Feliz 2024 Feliz 2024 Saúde e paz Saúde e paz O resto a gente vai atrás Saúde e paz Feliz 2024 20 e 4 20 e 4 20 e 4 Beijo no coração Saúde e paz Saúde e paz Divulgue nosso canal Maru Bebidas Brasil Maru Bebidas Brasil Beijo no coração Se inscreva no nosso canal Dê seu like Diga o que acha Beijo no coração A chave germânica É a bebida Alemã Puro Malte Feita pela Bebidas Brasil Agora você Maru Vivendo no mundo Oi Aqui ó Mais uma cerveja De Maru Bebidas Brasil Participe do canal Se inscreva no canal Divulgue nosso canal Mais uma Puro Malte Saborosa Pequena espuma Ela faz Puro Malte Alemã Oi Muito obrigado Participe do nosso canal